O cartão de crédito Bradesco Visa Internacional é um produto cheio de benefícios. Ao longo desse vídeo, nós vamos falar sobre os prós e os contras dele. E aí você pode decidir se vale a pena ou não ter um desse. Apesar de ser internacional e trazer alguns benefícios, a gente pode dizer que esse cartão de crédito é básico. Com ele você ganha 50% de desconto nos cinemas da Cinemark, você tem 15% de desconto em alguns restaurantes parceiros e também ganha assistência veicular gratuita. Sobre as taxas, é importante lembrar, esse cartão de crédito cobra anuidade. Por isso que a gente sempre recomenda, consulte os valores antes de solicitar, compare o que ele te oferece de benefícios e veja se ele é vantajoso para você. Além dos benefícios que eu mencionei até aqui, com o Bradesco Internacional, você ainda conta com os benefícios da bandeira Visa, que entre outras coisas vai te dar 40 dias para pagar sua fatura sem se preocupar com juros. No site da Foregon tem muito mais informações e todos os detalhes de como solicitar o cartão de crédito Bradesco Visa Internacional. Ainda tem alguma dúvida? É só mandar para a gente. Fica de olho no nosso canal do YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos.